Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube e ative o sino para ser notificado a cada manhã, a cada vídeo postado. Compartilhe também com seus queridos e abençoe alguém no dia de hoje. Nosso texto encontra-se em João, capítulo 12, versos 23 a 26. Respondeu-lhes Jesus, E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus compara a experiência de uma pessoa com a semente. É preciso cair na terra, morrer para esse mundo e nascer para o reino de Deus. Dessa forma, nós estaremos aptos a receber o Espírito Santo para ter em nós o fruto do Espírito. E Jesus ainda promete que aquele que estiver com Ele, que segui-Lo, o Pai, vai honrá-Lo. Porque decidiu deixar para trás esse mundo de pecado e viver para estar com Cristo para sempre. Você quer fazer a sua decisão hoje de morrer para esse mundo e se entregar a Cristo Jesus? Ore junto comigo. Grande e soberano Deus, nós queremos, Senhor, como uma semente sofrer a morte para este mundo. Quem sabe sermos sepultados nas águas do batismo e renascermos para Ti? Senhor Deus, que desprezemos as coisas daqui, que pensemos nas coisas do céu. E que em breve nós estejamos ao lado do nosso querido e amado Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém.